Grand Chase! Personagens idealizados, desenhos ganharam vida. Quantas vezes você não encarou aquele chefe impossível? Thanatos, Astaroth, Berkas, Caseage. Aquele que atormentou suas noites, pisoteou seu orgulho, testou seus limites. Que o fez afundar seus zegas, gastar seus dedos, seus continues e levou sua frustração ao limite. Você sabe, aquele desafio de quem você nunca fugiu. Enfrentando o dia após dia, falhando cada vez menos, chegando mais longe, mais vezes, mais rápido. Até aquela fração de segundo em que algo mudou, tudo aconteceu. E você finalmente superou pela primeira vez. Quando o grito de vitória explodiu em sua garganta e você percebeu que aquele impossível não existia. Nunca existiu. Nós sabemos. Em Grand Chase, todos nós, você, eu, todos aqui pudermos tudo. E hoje, fazemos parte desta noite épica para virar a última página deste livro que deixará muitas saudades. E irá eternamente conosco. Estranjou a vida neste bom. 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 Estranjou a vida neste bom.